Olá, boa noite. Eu, Roberto Camargo, já estou de volta com o governo agora. Atletas militares do Brasil vão a partir de amanhã para a China. Eles vão nos representar nos Jogos Mundiais Militares. E a repórter Priscila Terezo tem as informações. Atletas do time militar Brasil se encontraram nesta manhã com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, antes do embarque para a sétima edição dos Jogos Mundiais Militares, que acontece na China. Neste ano, 349 atletas das três Forças Armadas e militares dos bombeiros vão disputar em 29 modalidades, entre atletismo, boxe, futebol, paraquedismo e tiro esportivo. São militares de carreira e, em sua maior parte, integrantes do programa de atletas de alto rendimento do Ministério da Defesa. Essa competição é uma importante etapa na preparação dos atletas militares para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. Na última edição dos Jogos Mundiais Militares, em 2015, o Brasil ficou em segundo lugar geral na competição, totalizando 84 medalhas conquistadas e consolidando a posição do time militar Brasil como uma das três maiores potências desportivas militares do mundo. Do Rio de Janeiro, Priscila Terezo para o Governo Agora. Nos debates sobre a democratização do sistema financeiro, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, falou sobre as medidas que estão sendo adotadas para alcançar essa meta. Entre elas, o incentivo ao microcrédito, pagamentos instantâneos e simplificação cambial. O Brasil está passando por uma reinvenção. É uma metamorfose, porque os últimos surtos de crescimento brasileiro foram todos com dinheiro público. Nós queremos fazer com dinheiro privado. O papel do Banco Central nisso é fomentar mercados, competições e gerar instrumentos para que a gente tenha alocação de recursos mais eficientes na economia. Aconteceu hoje a cerimônia de integração do submarino Maitá. Esse é o segundo de quatro submarinos convencionais previstos no PROSUB, o Programa de Desenvolvimento de Submarinos da Marinha. A fase final de montagem do submersível foi iniciada nesta sexta-feira no Complexo Naval de Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O presidente Jair Bolsonaro participou da solenidade. Você acompanha agora imagens da junção das partes do submarino, que tem 72 metros de comprimento. O Maitá vai passar mais um ano em fase de construção e aprimoramento do interior. Só no segundo semestre do ano que vem, ele será lançado ao mar para um período de testes. E o governo agora termina aqui. Uma boa noite, um ótimo final de semana e até segunda-feira.